Opa, aqui é o Renan e a gente está de volta com a série que vem para homenagear o Michael Tau, o Mago de Riga, um ensaio fantástico dentro e fora dos tabuleiros. Bem, a partir de hoje, é Michael Tau de Brancas jogando ninguém mais, ninguém menos que Victor Kortnoy, jogo que ocorreu na França, no ano de 1985. Bem, um jogo muito legal que a gente vai ver hoje, a propósito, esse é o episódio número 7 da nossa série, eu espero que vocês estejam gostando, se você está gostando, não esquece de se inscrever e comentar aqui embaixo, fico muito contente com isso, me motiva a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Bem, vamos lá, aqui o Michael Tau dá início com E4 e aí seguiu C5 por parte do Victor Kortnoy, defesa siciliana, seguiu cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e após cavalo C6, bispo G5, a gente chega no ataque Ritthauser, ataque bem, né, um nome legal, Ritthauser, caramba, dá vontade de jogar só esse ataque, só para dizer esse nome, ah, eu joguei, jogasse o que? Joguei o ataque Ritthauser, e aí, tchau, show, vamos lá, seguiu E6, dama D2, tá, eu já preparo o Rock na ala da dama, seguiu Bispo E7, Rocão e Roquinho, vamos lá, seguiu, cavalo B3, A5, planejando A4, seguiu A4, D5, Bispo B5, D toma E4, troca de damas, torre de H1, cavalo A7, Bispo C4, saindo do ataque do cavalo, H6, atacando o Bispo, e aí, o tal, troca o Bispo pelo cavalo, e aí, tomou com o peão, mas se tiver seguido, por exemplo, o Bispo tome F6, é só jogar, cavalo E4, Bispo E7, então, tranquilo, G toma F6, e aí, após, cavalo toma E4, F5, atacando o cavalo, acho que talvez podia ter, tomou com o peão, seguiu, cavalo D6, cavalo agora, bem interessante essa colocação para o cavalo, como a gente já viu no vídeo anterior, a gente viu que, na sexta fila, o cavalo é muito poderoso, seguiu, Bispo C7, atacando o cavalo, e a gente chega na, e após G3, a gente chega na pulsão crítica, só que, a gente chega na pulsão crítica, para as negras, é um, é um curtirante assim, pulsão crítica para as negras, e aí, o que é que você jogaria nessa pulsão, se você estivesse com as negras, tendo Mikhail Tal como seu oponente, pensa em uma defesa, bem, nós, é, nós, né, o Cerf seria ter jogado torre D8, é o melhor lance nessa pulsão, porém, o nosso amigo Koshnoi jogou B6, e esse é um erro, um erro grande, com o Mikhail Tal, é, saia dessa pulsão, bem, é, pausa o vídeo, eu, 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 não consigo, eu não consigo, pausa o vídeo, tenta descobrir o melhor lance, que eu tenho certeza que você vai gostar, tenta, tenta descobrir o melhor lance mesmo, tenta calcular, sei lá, arma um tabuleiro, sai mexendo as peças e tal, isso, isso vai te ajudar muito, cara, a desenvolver teu cálculo e tal, bem, vamos lá, tal jogou o fantástico, cavalo, toma o peão em F5, legal, né, muito legal, e aí por que? porque simplesmente depois de E toma F5, óbvio, né, bispo D5 atacando a dama, o amigo Koshnoi jogou bispo E6, tá, mas, se tivesse jogado, por exemplo, torre B8, tal, eu podia ter jogado torre E7, e aí, as peças das brancas estão muito melhores, né, apesar de terem um peão por um bispo, se não terem um bispo a menos, um peão a mais, mas as brancas estão muito melhores, porque as peças das negras não conseguem desenvolver, é, nenhuma ação, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de nada, elas não conseguem jogar, o cavalo tá no canto da pleira, esse bispo aqui tá horrível, não tem ação nenhuma, essa torre não tem ação nenhuma, tá, a ação desse bispo é muito reduzida, e ele tá sobre ataque, né, já, então, é muito difícil, tá, pra gente negra essa posição, por isso seguiu, bispo a E6, tentando ativar o bispo abrindo mão de uma qualidade, né, seguiu, bispo toma a torre em A8, torre toma o bispo em A8, cavalo D4, jogando ele pro centro, centralizando as peças, bispo D5, que hoje ele não quer trocar, seguiu, torre E7, atacando o bispo, torre C8, e aí, aqui, eu, eu, o Mikael Tal fez um lance, e as negras abandonaram, e aí, como eu não resisto, você sabe que eu não resisto, você sabe que eu vou pedir isso, pausa o vídeo e tenta você jogar o lance que o Tal jogou, bem, o Tal jogou simplesmente cavalo B5, esse Tal é muito bom, esse Tal, cara, por quê? Porque simplesmente após cavalo, torre toma B5, torre toma o bispo em D5, e aí, após cavalo D6, torre toma o bispo em C7, torre toma C7, torre toma o cavalo em D6, e aí, papai, com ataque duplo aqui em dois peões, se a torre defender esse, cai o de H6, e aí, com dois peões a mais, e uma estrutura de peões muito melhor, não tem quem pare o Mikael Tal. E aí, o que é que faz, simplesmente, após cavalo B5, o melhor lance, lance muito bom, o que é que acontece? Você simplesmente vai lá e abandona, tá? O Victor continua a saber muito bem o que está vindo por aí. E aí, tudo começou aonde? Simplesmente, depois desse lance, cavalo toma o peão em F5. Show de bola, não? Esse Mikael Tal é o cara. Eu me arrependo todinho quando eu tô comentando uma parte dele. Bem, esse foi o nosso vídeo número 7. Eu espero realmente que você tenha gostado. Cara, tô muito feliz de estar conduzindo essa série, pra mim é um prazer enorme, tá? Então, se você tá gostando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, e também nos ajudar, né? Com a divulgação, e isso é muito importante pra mim. É... motiva bastante a continuar trazendo os vídeos, tá? Então, forte abraço pra você, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!